Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo. Quero desejar a vocês aí um excelente dia. Já é a semana do Natal, né, gente? Final de semana aí, ó. Domingo, véspera de Natal, da semana do dia 19. É, 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 previsões para o dia 19, terça-feira. Vamos lá? O que tem aí pra vocês? Já conseguiu marcar sua agenda, agendar sua consulta com a minha equipe? Com 40% de desconto? Pode ser por vídeo, pode ser por chamada de voz, todas têm desconto, tá bom? Vamos lá, então. No final do vídeo tem uma mensagem a complementar. Vem comigo, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Aqui, é você quem é responsável por suas energias. Possivelmente, se você deixar sua energia cair hoje, tudo que poderia fluir de forma tranquila pode dar um atraso aí. Pode dar uma reviravolta também. Ou seja, você é responsável por suas energias e se você começar a vibrar nos piores resultados e nas piores energias, é isso que você vai estar colhendo no dia de hoje. Então, cuidado com o que você vibra, cuidado com o que você pensa. No final do vídeo tem mensagem, tá, gente? Ó, aqui tá falando do energia rival. Algum tá querendo dizer que tem alguém querendo se colocar no teu caminho, tá? Mas, quando algum me mostra isso, ele me mostra uma raposa, ele quer dizer que tem alguém querendo se colocar no teu caminho pra te trazer dificuldade. Então, você já tá ciente. Confirmou, tá? Ó, perigo no caminho desgaste. O que pode trazer muita tristeza, né, e melancolia pra você. Na realidade, o que algum tá me mostrando, né, que já está no caminho, se ainda não está, vai se colocar. Mas tem algumas pessoas que já estão com essa energia, né, de pessoa má, de pessoa perversa no caminho, que tá trazendo realmente muita angústia, muita tristeza pra vocês e até perigo nos caminhos. Vamos transmutar essa energia aí, pelo amor de Deus, porque se não é energia pra se começar o dia, nem pra se terminar aonde. Vamos lá. Aqui, gente, não teve como ser diferente. A carta da raposa. Vocês estão entendendo que não sou eu? Vocês estão entendendo que é a espiritualidade trazendo isso pra você? E que, de qualquer forma, eu sei que você odiou, mas você tem que ser grato pelos alertas, pelos avisos? Isso aqui não é só em área amorosa, não, gente. Ninguém só vive de amor, realmente, não. Isso pode ser na área familiar, na área de trabalho, na área de negócios. O que você tem que fazer? Cara, acordar, tem alguma coisa errada que não está certa. Óbvio. Agenda a sua consulta, tá? É aquela história, eu não escolho carta pra colocar, não. Aí vem a minha dúvida, hoje é isso, nossa, tá com perseguição. Perseguição? Perseguição o quê? Eu não tenho tempo pra isso, não, gente. Eu tenho muita coisa pra resolver, muita gente pra cuidar. Vamos lá. Taurino, taurino. Tem coisas que me deixam indignada mesmo, gente. Tem coisas que me deixam indignada no comportamento do ser humano. Fazer o quê? Pra touro. Essa terça-feira, ela pode ser marcada, sim, com lembranças de traições. Para de ficar revivendo o passado que você sofreu. Para de ficar relembrando o passado que você foi traído. Traída. Por quê? Porque se você estiver num relacionamento hoje, se você já foi traído lá no passado, você vai estar trazendo isso pro seu relacionamento atual. E aí sim, vai embora porque acorda. Então vamos parar de vibrar nisso, tá? Tem outras pessoas que estão muito desconfiadas aí do parceiro e da parceira. Hum, não vou nem falar nada. Marca tua consulta comigo, tá? Melhor. No final do vídeo tem uma mensagem complementar. Algo que você pensou, que falaram assim pra você, ó, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Vai dar certo. A tua teimosia vai te colocar numa postura de vencedor, vencedora, tá? É assim, você pagou pra ver e realmente, né, você consegue atingir o objetivo aí. A carta do dinheiro veio a cobra em cima. Que porcaria, né? Presta atenção. Aqui fala de algo novo que chega e esse é algo novo que você tem que ter cuidado por conta do teu financeiro. Pode ser alguém novo. Ó, tem uma energia aqui que eu tô vendo que você tá num relacionamento. Olha aqui uma pessoa que eu vi aqui. Tá num relacionamento, não tem muito tempo e você fica ajudando essa pessoa financeiramente. Meu Deus. emprestando dinheiro. Isso não vai dar bom, não. Aí volta depois chorando pra lá. Ah, Júlio, você avisou. Quem avisa, amigo, é. Tem dinheiro, tem prosperidade pra vocês, entrada de dinheiro. É, é só os cuidados que você tem que ter, aquilo que eu te falei. Gente que tá te usando, que tá te manipulando. Conhece o seu coração, conhece o seu sentimento e acaba te usando. Isso você tem que ter cuidado. Mas a carta do dinheiro entrou livremente como forma inesperada, esperada ou inesperada, de dinheiro, de dinheirinho. Tá bom? Gêmeos. Geminiano, Geminiano. Olha só. No final do vídeo tá uma mensagem pra você, tá? Geminiano, Geminiano. Aqui fala que você tem que saber, saber não, você tem que usar de sabedoria hoje pra não cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Tá? Porque parece que alguns de vocês estão tendenciosos a cometer os mesmos erros de um passado. Tá? Se não deu certo lá no passado, vai cometer o mesmo erro, vai errar mesmo duas vezes? É isso mesmo? Hum, entendi. Você tá com a intuição fortíssima. Pode ter sonhos, avisos. Porém, aqui eu vejo a energia de você relembrando momentos com a pessoa lá no passado. Isso pode trazer angústia, tristeza. Você relembrando momentos com alguém que hoje não está na tua vida. Por N motivos. De repente essa pessoa até ou se separou de você, né, desapareceu, ou, né, essa pessoa saiu, né, foi, partiu desse plano. E aí você fica lá revivendo histórias de passado pra te trazer tristeza, ó. Em contrapartida, eu vejo alguém do passado realmente dando a graça aí, tá? Tem uma movimentada aí. Ou alguém trazendo notícia dessa pessoa, ou alguma coisa relacionada. Ou alguém muito, ó, já vi aqui. Vai enxergar na tua vida alguém muito parecido com alguém que fez parte do seu passado. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Aqui tá falando que mudança de vida depende de você. De atitudes, tá? Interferência. Essa interferência, ela pode vir de familiares, né, ou pode ser no relacionamento, ou dentro do trabalho de algum colega de trabalho. Eu tô vendo uma interferênciazinha. Mas pede, né, pra que você olhe a situação, né, não com desespero, mas sim com otimismo. Porque isso aí vai passar. É só uma fasezinha. Por que que eu tô falando isso? Pra que você não se precipite, tome alguma atitude aí inacertada. Alguma atitude errada. Câncer. Canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana. Opa, Lilê, cuidado com mentiras, tá? Aqui parece que eu tô vendo alguém falando algo e você fica bem feliz. A pessoa te fala algo que você fica feliz da vida. Só que essa pessoa é perigosa. Ela é dissimulada, tá? A pessoa fala algo que você quer ouvir. Ou fala algo que vai te deixar feliz ali momentariamente. Só que eu não tô vendo verdade nessa história, não. Tá? Então, assim, cuidado com o que você vai ouvir no dia de hoje. Pode ser que isso aí não seja verdadeiro. No final do vídeo está a mensagem pra você. Prosperidade, dinheiro, fartura, abundância. Eu tenho energia de abundância pra vocês no dia de hoje. Porém, aqui, também eu vejo alegria, porque você vai ficar sabendo que alguém se separou de alguém. Antes de tirar, eu acabei tirando aqui, ó. Caminhos abertos pra vocês nas coisas do amor. Ah, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei sobre essa energia de alguém falar alguma coisa que vai te deixar feliz, né? Que é pra você tomar cuidado. Mas, gente, isso vai depender muito da forma como você vê essa previsão. De repente, você já conhece a índole da pessoa e não vai se deixar enganar, né? Aqui eu vejo caminhos abertos pra quem aí quer construir família, pra quem quer casar, pra quem quer morar junto. Uma energia muito boa aí de união, tá? Digo assim, pra quem quer construir família, pra quem quer construir família, casar, ter filhos, né? Formar uma família. Aqui a energia da criança, né? Aqui fala da esperança, né? Da renovação, da alegria. Então, eu vejo pessoas aí tendenciosas a, assim, ter sucesso no que for empreender. Seja família ou se for mesmo num negócio, no seu negócio, no seu próprio negócio. Se você tem, né, se você é inclinado a abrir algo pra você, vai valer muito a pena, tá? Pensa nisso e comece a projetar mãos à obra. No final do vídeo tem a mensagem pra você. Leão? Oi, Leão, tudo bem? Leãozinho? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, eu vejo, ó, eu vejo caminhos abertos pra você porque tem uma entidade que está te auxiliando em algo. Você deve ter pedido algo, ou essa energia é muito forte na tua vida, porque essa entidade, ela tá lhe ajudando muito. Tá? Muito, muito. E é uma entidade feminina, é uma guardiã. Pode ser uma bombogira. É uma guardiã, é uma lebara, tá? Bênçãos pra vocês. Aqui fala de acerto de contas. Você já chorou o suficiente, agora é a hora de você sorrir. É uma fase boa, né? Que provavelmente aí veio pra ficar, espero eu, de verdade. Aqui fala também de aumento de família, gravidez, né? Eu vejo a família meio que aumentando aí. Vejo boas conversas, bons encontros. Em contrapartida, eu vi uma energia aqui muito ruim pela porta dentro. Gente, cuidado com o que você recebe dentro da sua casa. Ah, seu filho tem um amigo, né? Quem é esse amigo? Sua filha tem uma amiga? Quem é essa amiga, né? Ah, você costuma receber amigos de amigos? Gente, cuidado com esse tipo de energia. Aqui tá falando que é momento de você se proteger. Se proteger contra as maldades, contra os comentários das pessoas. Se você tá protegido, tá consciente de que pessoas fazem isso, né? Porque são pessoas que não têm uma energia lá. Essas coisas são pessoas pequenas. Se proteja no sentido de não deixar que isso te atinja. Então, assim, pode ocorrer algum comentário nessa terça-feira pra te atingir. Mas você aqui, escutando a Nazônia, vai falar assim, eu? Tô nem aí. Vive-se melhor. Pode ter certeza disso. Virgem. Virginiano, virginiana. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, virgem. Aqui a espiritualidade fala que vai te surpreender. Uma surpresa no dia de hoje fará sentido ao seu dia. Dará sentido ao seu dia. É como se algo, né? De repente, assim. Sabe quando a gente abre a boca e vai pedir algo a Deus? Ou alguma determinada energia de espiritualidade? Mas você não acha que vai acontecer tão rápido? Porém, você vai se enganar. Tá enganado. Porque aqui me parece que de forma surpreendente acontece aí o que você pediu. No final da tiragem tem uma energia lá pra você, tá? Vai lá. Aqui fala de Vitória, você saindo das dificuldades. Saindo das dificuldades. Verdade vindo à tona. Eu vejo vocês se ajeitando, contornando uma situação. No final, todo mundo sobrevive e vai ficar tudo bem. Tá? Eu vejo acúmulo de trabalho. Eu vejo cabeça quente por conta de trabalho. Mas em contrapartida, eu vejo você dando ponta. E no final, vai ficar tudo bem. Tá? Uma pessoa, preste atenção. Uma pessoa pode te bloquear das redes sociais e se afastar de você. Tá? Mas aí o que eu te oriento? Se você mandar mensagem pra essa pessoa, ficar mandando mensagenzinho. Tixi, tixi, tixi. Ficar cobrando, perguntando por quê, por quê, por quê. Vai te bloquear mesmo. Sem previsão de volta. De desbloqueio. Para. Aprenda a fazer falta. Para de ficar atrás. Para de ficar ali encurralando. Tô vendo também aqui, que nessa terça-feira você pode desenvolver ou já está desenvolvendo uma conversa com alguém. Até com um certo interesse e a pessoa também com interesse em você, tá? Tem possibilidade de dar certo. Ou, na realidade, eu vejo assim, um romancezinho começando aí. Logo de início. Aqui tá falando de felicidade e harmonia. Isso se conquista, tá? Principalmente se você tiver com a cabeça boa e com o coração aliviado, mais vazio de tristeza. Você vai dar, consequentemente, espaço aí pra essas energias boas entrarem e permaneceram. Trabalhe isso. Tira tudo que não provém. Tira tudo que te faz mal. Lança fora. E deixa espaço pra essas coisas boas, pra esses sentimentos. Tem gente que vai reconhecer que você é importante, que você é sempre se usa e vai demonstrar isso com gestos, tá? Vamos lá. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriano. Olha só. Briga por causa de dinheiro. Confusão por causa de dinheiro. Discussão por causa de dinheiro. Eita. Esse dinheiro aqui não tá sendo... Mas, Zuri, esse dinheiro é o quê? Pode ser alguém que não quer dividir a despesa com você. Alguém que tá requerendo algo. Alguém que tá te cobrando algo. Ou você tá cobrando algo. Ou é do seu parceiro que não tá chegando junto. Ou é de uma situação que você viveu junto com a pessoa. A pessoa pegou tudo. E você quer a tua parte. Tem uma discussãozinha aí voltada pro dinheiro, tá? No final tem uma energia pra você. Deixa eu falar uma coisa. Gente, eu tô com tanta dor de cabeça que eu tô aqui, né? Mas eu vou tomar um comprometido daqui a pouco. Olha só. Aqui, espiritualidade. Preste atenção quem vai entrar na tua casa. Ou algum nome que vai ser citado dentro da tua casa. E preste atenção nos acontecimentos ao redor. Pode queimar uma lâmpada. Pode morrer uma plantinha. Pode acontecer algum incidente dentro da casa de pequeno porte. Ou no quintal. Um chuveiro queimar. Uma máquina queimar. Uma geladeira. Por quê? Porque aqui, até o nome dessa pessoa pode causar transtornos dentro da tua casa. Quem dirá entrar. Preste atenção quem vai entrar. E preste atenção qual o nome que você tá citando dentro de casa pra você parar. Porque você tá trazendo energia dessa pessoa ruim pra dentro de casa, viu? Cabeça quente demais. Ah, vai descobrir mesmo. Tá querendo descobrir alguma coisa que tá em oculto? Vai descobrir, não vai ficar em oculto não. Fica tranquilo. Você tá desconfiado que essa pessoa tá te escondendo algo? Já é. E você vai descobrir sim. A carta da montanha. Gente, aqui a carta da montanha. Ela fala que as dificuldades, elas terão fim. Não pensa que é tudo pra toda vida, não. Tem gente que fala, eu nasci pra sofrer. Puts! Como é que você pode falar um negócio desse, gente? Você acabou de sentenciar a tua vida. Pelo amor de Deus. Começa a proferir palavras, né? De autoafirmação, de incentivo e de positividade pra tua vida. Porque senão, realmente, você não vai conseguir sair do aperto, tá? Isso é um puxão de orelha. Escorpião. Escorpiãozinho do meu coração. Arthur, você pega um pouco de água pra mim, meu querido? Por favor. Escorpião. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês não sabem lidar com ansiedade, não, né? A ansiedade grita. A ansiedade arrebenta com tudo aí. Principalmente quando o quesito é amor. Para de ficar procurando nas redes sociais. Quem procura, acha. Tá? Só pra te avisar. Obrigada, filho. Quem procura, acha. Você tá procurando chifre na cabeça de cavalo. Com isso, potencializa o quê? O seu desânimo, o seu desespero e desequilíbrio. Uma viagem. Uma mudança de casa. Aqui me parece que a espiritualidade vai começar a ajustar o modo de você mudar algumas situações. Tem movimentação aí. Mudança de casa, viagem. Eita, lelê, hein? Pra quem quer comprar uma casa também tá positivo. Traição. Ah, você vai descobrir. Aí, vai descobrir. Gente, eu tô... Olha, olha que a minha mente trabalha em cima disso, né? Nada tem que ficar em um culto. Tem coisa assim que eu boto que eu vou descobrir e eu descubro. Então, aqui, a carta da traição, mas aí você consegue descobrir. É onde a gente tem aí os inimigos ocultos, né, gente? São perigosos. Quando o inimigo é declarado, tudo bem. Quando ele é oculto. Persistência é pra vencer as dificuldades. Persista, você vai ter alegria, vai ter felicidade, porque você é persistente. Você vai passar por isso. E lá no finalzinho você vai dar, assim, um bye-bye pra toda essa gente ou pra toda essa situação que realmente tentaram aí te puxar pra trás. No final do vídeo tem mensagem. Vamos lá pra Sagitário. Sagitário, Sagitário. Sagitário, pode ser que você faça reconciliação com alguém. Tem reconciliação com alguém aí, tá? Pode ser no campo amoroso, pode ser no campo de trabalho, pode ser no campo familiar, social. Aí você vai me perguntar, o que você acha, Azul? Eu não sei. Marca uma consulta, tá? Aproveita os 40% de desconto. No final do vídeo tem mensagem pra você. Eu realmente não sei. Parece que você aceita essa reconciliação pra não ficar do jeito que você tá. Mas você não sabe como é que você vai ficar depois. Se você vai passar por tudo de novo, tá? Os caminhos estão abertos aí pro amor, realmente. Então, assim, tem reconciliação. Pode ser em vários campos aí da sua vida. Tá aberto. Agora, o que vai acontecer depois? Eu já não posso dizer. Não aqui. Tá? O cansaço pode deixar um pouquinho, meio que, né, caidinho. Mas olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo você, assim, meio cansado, né, meio desanimado com algum tipo de situação, eu vejo você uma força desse comunal pra vencer. Vou te falar uma coisa. Você vence os obstáculos e outra coisa. Você tá sendo notado. Você tá sendo notado. Tem pessoas que vivem te observando, notando e até alguns com admiração. Isso que é legal, né? No seu trabalho também. Você chama a atenção. Você tem chamada a atenção pela sua capacidade e competência. Ó, estabilidade no trabalho, né? Uma nova fase, fase de proteção, fase de segurança aí pra vocês. Porque vocês vão estar muito decididos, né, ao que querem. Vocês não vão deixar, não vai ter nenhum termo pra vocês. Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Ah, gente. Olha só. Eu vejo que é algum tipo de dificuldade pra alguém da tua família, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Calma, 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 calma. Ela tá passando por um momento difícil, essa pessoa. Mas você vai ter vitória. Porque essa pessoa vai ser vitoriosa. Você vai ter vitória junto com ela. Zora, sou eu que tô passando por essa dificuldade. Uma confusão. Alguma coisa injustiçadamente fizeram pra mim. Ou me colocaram numa situação ruim. Calma. Você vai ter vitória também. No final do vídeo tem mensagem pra você que a maldade tá aí, te cercando. Mas tem mudança nessa história. Sabe? Sabe quando as coisas assim, você pensa assim, gente, como é que pode acontecer um negócio desse? Logo comigo. Nunca imaginei que viria dessa forma ou dessa pessoa. E, meu bem, vai ter virada de história. Fica bem, fica tranquilo. Tem feitiço pra algumas de vocês, tá? Aí já fica mais complicado. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que você não vai... Depois de escutar isso, você não vai cruzar os braços. Tem gente que tá com problema de saúde. Tem gente que tá com problema no relacionamento. Tá com problema familiar. Tá com problema também no trabalho. Financeiro também. E aí você fala, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. Aí vem a carta da magia. Mas eu tenho certeza que você não vai ficar do mesmo jeito depois de escutar o que eu te falei. Eu vou dar uma dica pra quem tá passando aí por magia na vida. Tá? Uns estão dando crise de tosse. Outros estão tendo coceiras. Tá? Em alguma região do corpo. Tem outros que os olhos começam a arder do nada. Começa a arder. Como se tivesse entrado pimenta neles. Sinais de magia, tá? E tem uma pessoa aqui que tá magiada. Que ela tá me escutando. Que a lâmpada dela queimou, apagou. E essas lâmpadas... Ah, mas lâmpada apaga. Mas esse é um sinal que eu tô te dando. Pra você saber que é você. A lâmpada apagou do nada. Essas lâmpadas, elas não queimam com facilidade. Mas queimou. Aqui fala vitória após dificuldade. Libertação. Tudo vai ser um aprendizado, viu? Espero que você esteja com um aprendizado. É o que eu tô falando. Isso tudo vai passar. Vai ter libertação desse processo todo. Dessa situação toda. Aquário. Aquariana e Aquariana. Opa, que dia bom, hein? A que fala que chega novidades pela porta da frente. Novidades que vão te deixar feliz. A que fala também que tá muito propício pra você fazer algo por você. Sabe? Pra você se reinventar. Ah, vai comprar uma roupa nova. Se você puder. Vai comprar uma roupa nova. Vou fazer alguma coisa por você. A que fala também. E alguns pensam muito em viajar pra fora do Brasil. Perdão, falo Brasil, gente. Mas do país que mora. Ah, você mora na Inglaterra. Quer mudar pro... Né? Pra Portugal. E assim, vai. Quer voltar pro Brasil. Tá muito favorável essas mudanças aí de países, tá? Aqui também, ó. Quem tem advogado, a mulher vai se dar muito bem, tá? Nos processos que vão vir aí. A partir do ano que vem. Era o que você tá precisando ouvir? Ah, tá. Colheita de frutas. Confirmou aí. Depois da dificuldade... Por que que eu vi essa energia de uma mulher advogada aqui? Essa mulher, ela vai trazer pra vocês muito boas respostas. Tá bom? Bacana. Ah, a mulherada também tá com sorte no jogo, hein? Mais do que os homens. Não que os homens não estejam. Alianças, contratos assinados, parcerias. Relacionamento melhorando um montão. Relacionamento tava meio bobinho, meio chatinho. Vai dar uma melhorada aí. Você precisa dar uma temperada nesse relacionamento, hein, meu bem? Final do vídeo, tem mensagem pra você. Vem comigo, meu peixinho querido. Meu peixinho querido, peixinho amado. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui fala, né, que alguma notícia chega pra te deixar meio enroscado aí. Meio que embaraçado. Isso é pra você desistir? A intenção desse embaraço pode ser. Só que você não vai desistir. Sabe por quê? Porque você nasceu pra guerrear. Mesmo sendo um peixinho. Você nasceu pra guerrear. Você não vai fugir dessa luta, né? E você, com toda incerteza, vai ter aí, dentro do coração, a certeza dessa batalha vencida. Aqui me fala de surpresas no casamento. Ah, meu filho. A gente pensa que conhece todo mundo, né? Ah, eu convivo dez anos com meu parceiro. Aí ele vai aprontar uma coisa. Não tô falando de mal, não. De repente, alguma coisa que irá te surpreender. De alguma forma, um comportamento. Mas eu não tô falando que seja ruim, não. Tá? Aqui fala que a pessoa amada, ela vai te surpreender. E vocês já convivem já há bastante tempo. Não precisa ser dez anos, não. É só um exemplo que eu dei, por favor. Aqui fala, ó. As pazes, reconciliação. Pessoas que estão brigadas dentro de casa vão se reconciliar. Aqui me deu uma energia, né? Vem a discussão e depois vem a tempestade. Daqui a pouco chega a bonança, né? E o arco-íris lá. No finalzinho lá. E no finalzinho do arco-íris tem um pote de ouro. Corre lá pra pegar, ele é teu. Gente, uma coisa você tem que ter certeza. Muitas das vezes a gente tem que parar, né? De ver as coisas de uma forma tão sombria. A vida tem cada coisa. O universo é tão cheio de encanto. A espiritualidade é um encantamento só. Você tem que aproveitar isso. Para de deixar com que as pessoas façam algum tipo de comentário sobre você que não é verdadeiro. Mas às vezes você dá motivo pra isso. Tá? Com o seu comportamento. Aqui fala que muitos estão em dúvidas sobre duas situações. Mas agora chegou a hora da escolha, da decisão. Agora vem comigo, meu bem. Olá, olá, meus amores. Vamos de leitura complementar? Só deixa a espiritualidade falar com você. Pode ser? Porque através de uma mensagem dessa, você saiba qual é a atitude de tomar de forma direcionada, viu? Energia de número 1, energia amarela. Energia de número 2, energia verde. Energia de número 3, energia azul. Vamos lá? Energia amarela. Energia de número 1. Eu escolhi a amarela. A sacerdotisa. Ouça sua intuição. Tenha paciência. Analise cuidadosamente o que você quer antes de agir. Gente, não vamos agir impulsionadamente, não. Ah, garota, hein? Ouça sua intuição, tá? Com toda a certeza, você ouvindo a sua intuição, você tem como agir de forma cuidadosa. Tenha mais paciência. As pessoas, às vezes, não conseguem te acompanhar. E você acaba exigindo muito das pessoas que estão em volta de você. Respeite a limitação de cada um. Isso não faz essas pessoas nem maiores e nem menores que vocês, tá? Energia verde, energia de número 2. 8 de ar. Ilusão de estar preso. Falta de autoconfiança. Medo de agir. Ô, ô. O que estão fazendo com você? Estão tirando aí o quê? Estão tirando o seu brilho. Estão roubando o teu brilho, né? Aqui fala que você tem ilusão de estar preso. Preso a quê? Preso a um conceito, preso a uma situação que não tá te fazendo bem, preso a um relacionamento, preso a uma atitude. Se solta. Você não é obrigado, não, a passar por isso porque você deu a sua palavra ou porque você acha certo agir dessa forma. Mas e você? Fica onde nessa história, né? Medo de agir. Aja sem medo. O medo é um dos piores fantasmas que eu considero. ele te impede de agir, ele te impede de ver o teu crescimento, ele te impede de sonhar. Tira o medo aí do seu vocabulário, da sua vida. Energia de número 3, energia azul. 10 de água. Uma vida familiar contente e gratificante. Suas necessidades emocionais e materiais estão sendo supridas. Relacionamentos confiáveis. Aqui fala que não temas, tudo vai dar certo. Suas necessidades serão supridas, tá? Você vai ter... Sabe quando você quer muito algo? Quem não quer uma família feliz? Quem não quer uma vida material, né? Fluindo, suprida. Todo mundo quer, não é verdade? Então, só que pra isso você precisa acreditar. Acreditar em dias melhores. Quando você passar a fazer isso, você vai ver a movimentação. que Deus, que universo vai fazer aí, né? Na tua vida no geral. E se você não acredita em Deus, tudo bem. Esse é um problema teu. Mas você tem que acreditar em alguma coisa. Você não é filho de chocadeira. Tá bom? Então tá. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.